Puta que pariu, meu irmão, caralho Eminem Core pra vocês aí, ó Eminem Core que chama isso aí Meu amigo Pedrinho que nomeou esse estilo Chama Eminem Core Cadê o breakdown? Cadê? Eita É disso que eu tô falando, irmão Ah, meu irmão, é isso que eu tô falando A banda fez breakdown e ganha na hora Então, eu sei que a maioria de vocês Não curte muito essa parada que eu vou fazer aqui Mas assim Tá rolando um bafafá aí na internet Por causa do clipe dessa banda E eu, com uma coincidência, falei dessa banda Em alguns vídeos pra trás aí E caraca, mano, os caras fizeram aí um barulho Considerável de uns dois dias pra cá Então a gente, assim Vão assistir o single novo do Fallen Reverse E ver por que que tá causando tanto barulho Os cara gasta uma onda com produção, né Os cara ainda tá muito cheio de dinheiro, cara Você tem noção da produção desse clipe aqui? Os cara ainda tá com muita grana, mano Já não é de hoje Que todo clipe deles é super bem produzido, né Isso é doideira, cara Puta produção, vamos falar sério E assim, é foda que esses caras têm uma fórmula Que é engraçada, né Porque é praticamente um hip-hop, né É rap com hip-hop e tal Mas é que eles têm uma coisa Tenho certeza que essa música vai pintar ainda Uma coisa metal mais contemporânea Que é difícil mesmo pra gente entender Mas que eu acho que tem algumas questões guardadas aí No som dos caras, secou? Olha isso Caralho O amigo meu falou Que o Fallen Reverse lançou o Eminem Core Tá aí uma boa definição de Eminem Core, né Caralho, melhor produção do clipe desses malucos, velho Você tem noção de quanto dinheiro uma banda tem que ter Pra fazer um clipe desse nível? Tudo bem se eu não gostar, mano Eu entendo, sacou? Tem que ter a cabeça muito aberta Tem que estar muito afim pra gostar disso aqui E eu estou esperando eles me convencerem De que essa música não é só hip-hop Eu acho que isso vai acontecer Mas, cara, uma coisa é inacreditável Os caras estão com muita grana Pra produzir clipe desse nível Caralho, um dragão, um serpente Um serpente, mano Vocês estão ligados que esse negócio, esse serpente aqui Posso estar errado, tá, gente? No futuro alguém vem aqui me dizer que eu estou errado Isso daqui tem o potencial de ficar datado Imenso Eu fico lembrando muito do clipe do In The End Saca só Quando o Link Park lançou o In The End Foi uma revolução o bagulho dos caras Usar tanto efeito digital, né Mas quando você assiste hoje Olha só Fica datado pra caralho, né E aqui tem uma questão que é interessante, cara Eu sempre falo pro pessoal Que quando a galera vai fazer clipe É interessante você fazer o clipe com uma coisa mais artística Uma coisa que ela Uma coisa que não fique datada, saca? Quer ver? Um exemplo que eu gosto bastante de dar é o One Do Metallica, por exemplo Que até hoje é um clipe muito foda Ele tem uma textura artística bem interessante E Modern Words, do Xtreme Que até hoje é um clipe muito bonito Super simples, né? Ele é atemporal Porque a fórmula como ele é gravado ali Clipe preto e branco Os caras tocando no lugar vazio Aquilo não se data, né? Mas quando a gente trabalha aqui com uma tecnologia digital Como essa aqui Que provavelmente é uma tecnologia Que pro cinema já deve estar até ultrapassada Mas quando a gente fala de clipe É coisa pra caralho É um negócio que é perigoso É perigoso passar 5 anos, 6 anos Isso aqui já tá bem datado, né? Mas visto o que eu estou vendo hoje Neste ano, nesse momento É impressionante Pô, isso aqui é Star Wars pra caralho, hein, vai? A gente viu isso aqui na sequels, né? Os novos filmes de Star Wars Tem pra caralho isso aqui Aqui, ó, reconheci na hora Identidade visual É isso aqui chupado, né? As cores da bandeira ali E tal Com certeza a galera é nerdola Montagem de cena é igualzinho Caralho, irmão Puta merda O cara falou 679 mil palavras aqui em 15 segundos Puta de pariu, meu irmão Caralho Eminem Core pra vocês aí, ó Eminem Core que chama isso aí Meu amigo Pedrinho que nomeou esse estilo Chama Eminem Core Loucura Loucura total essa banda, maluco Essa banda é loucura Já virou outra parada nada a ver É outra Parece nem que é a mesma música Parece que é uma outra estrutura de uma outra música Olha que loucura É por isso que, assim A galera torce bastante o nariz Tem dificuldade de ouvir essa banda Mas eu acho que esses caras, mano Tem alguma coisa acontecendo aqui, tá? Só pra vocês entenderem No momento que eu tô vendo esse vídeo aqui Tem, se não me engano, dois dias Que esse vídeo foi publicado Em dois dias Esse vídeo fez Dois milhões e meio de views Por mais que a gente não goste De Falling University Por mais que a gente ache que isso aqui É uma coisa contemporânea Que tá longe de ser aquele Sei lá, aquele metal consagrado Que a gente gosta, né? Porque tem gente que gosta de dizer isso Que não é Tá longe do glamour De vez em quando eu vejo vocês comentando isso aqui no canal Mas a gente tem que admitir Que tem alguma coisa acontecendo aqui, mano Sabe? Dois milhões e meio Em dois dias E aí a gente tem que avaliar Porque, tipo É legal a gente pensar Como o rock pode estar Passando por uma evolução E assim como aconteceu Em outros momentos A gente estranhou Num começo Mas pra aquela geração Naquele momento Fez muito sentido, né? E tem alguns vídeos Que eu gosto de falar aqui Que a gente tá vivendo Um momento hoje Que o trap É um negócio, assim, de luxo, né? A molecada gosta de ouvir trap E quem sabe, cara Esse aqui não é um jeito De trazer a molecada Pra dentro do metal de novo E dar uma rejuvenescida no som Sabe? Por mais que a gente estranhe Tem alguma coisa acontecendo aqui Não é possível, cara Isso é muito louco, velho Uma coisa meio clássica No fundo, né? Esse arpeggio no fundo Me lembrou A Venge Sevenfold Cadê o Breakdown? Cadê? Eita É disso que eu tô falando, irmão Ah, meu irmão É isso que eu tô falando A banda fez Breakdown Me ganha na hora Adoro Breakdown Breakdown foda Aliás, esse Breakdown Deixa eu ouvir mais um pouquinho Esse Breakdown aqui Tá me lembrando Breakdown de uma outra música deles É, porra Inclusive, eu acho que eu falei Dessa outra música No outro vídeo Quer ver, ó Se eu não me engano É essa aqui, ó Olha só Mesmo elevado O riff, inclusive É parecido Inclusive, eu acho muito bom Mas é bem parecido Ó Vocês querem me enganar, hein, mano Esse aí, esse Breakdown é o mesmo É muito foda Mas é o mesmo Ó, parecido Aqui ele fala Boom No outro ele fala Move Tá querendo me enganar, né, mano Mano, não tem como você não ficar admirado com a produção desse clipe, cara Porra Tem alguma coisa acontecendo aqui, gente Não sou só eu Não é possível É muito foda Sacou? E tem uma coisa genuína no som desses caras Tem uma parada aqui Que a gente fala assim Pá Tem um negócio novo aqui Diferente, né A gente pode estranhar Por exemplo 50% dessa música é só hip hop Praticamente Mas virou uma outra banda daqui pra lá, né Olha como esses caras tem capacidade de mesclar De um jeito novo, né Por exemplo A gente viu o Antrax fazer isso nos anos 80 Mesclar naquele Bring the Noise, né É uma mistura de hip hop com thrash Que é bem legal Inclusive tem trilhas do Tony Hawk Que tem essa música A gente viu o Link Park fazer isso com uma maestria incrível, né Quando eles surgiram E revolucionaram naquela época E, cara Ou mais uma geração depois A gente tá vendo esses caras aqui Que pode ser Eu já falei isso em outro vídeo, hein Pode ser uma nova revolução do gênero E a gente pode estar vendo Surgir aqui uma nova tendência Pro metal que tá semi-stream Desde o New Metal Escreve o que você tá falando aí, hein Eita Superman do mal, mano Caralho Caralho, mano Mano, eu tô impressionado com a produção Foi mal, velho Mas tá Porra É, tá explicado Dois milhões e meio De views Em dois, três dias aí Caraca, inacreditável, cara É aquilo que eu falei É um som Que você estranha Que você acha assim Você olha a primeira vista E você fala que nem isso Que nem uma banda de metal Nem nada, né Mas é que eu tô falando com vocês Tem um que a mais nessa banda Que a gente precisa ficar De olho Porque eu tô vendo Uma cena talvez Emergir do som desses caras E não necessariamente Desses caras, né Mas parece que tem uma cena Emergindo aí E pra esses caras Estarem fazendo esse barulho todo Cara, tá fazendo esse número todo E tá com tanta grana Pra produzir um clipe Desse jeito Gente Vamos fazer aqui um retrocesso Nos anos 90 Que banda que tinha grana Pra fazer clipe foda Pra fazer uns clipes caros Pra caramba E que tinha moral desse jeito Era o Guns N' Roses Por quê? Porque eles eram uma banda Que tinha um espoderio, né Hoje com a diluição Do crescimento da banda Através de rede social Que tem muita coisa Acontecendo Tem muitos estilos Então todo mundo Fica diluído Em várias cenas diferentes Talvez fique um pouco difícil A gente ver o tamanho Que a banda tá Mas é inegável Que uma banda Que tem esse poder De fazer uma produção dessa E de fazer um barulho desse No YouTube Tão rápido Na rede social tão rápido Que tem uma parada Acontecendo aqui, né Mas isso Da minha opinião Espero que você tenha surto Tá visto o vídeo Diz aqui nos comentários O que você achou Desse novo single Do Fone Urbans Tamo juntão Muito obrigado Pela sua audiência Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau